Aqui a gente estava no ônibus, acabado de comprar nossa mala de viagem, estava voltando para casa, comprou uma mala, uma rede e uma sandália, duas sandálias minhas e dele, estavam só se preparando para a viagem e é isso gente. Aí estou ali, mas foi o primeiro passageiro porque a gente só ia e tal, demora muito tempo aqui, então vou dizer logo para vocês, esse dia é o final, o último banheiro, é tudo a mesma coisa. Gente, aí era o refeitório que sumiu o áudio nessa hora, entendeu? Aí aqui ele estava mostrando a pia, hein? Maravilhosa, linda, essa pia é muito linda. Aí lá do outro lado estavam as pessoas trabalhando, que ele mandou eu gravar, quase um celular que a gente não cria, mas a pessoa não cria lá de cair de uma altura dessa, sem conta. E é isso, os vagões que as pessoas atam na rede, quando chega a gente vai vai colocando e tal. Um tour pela nossa rede. Não sei se a gente tem autoridade, autorização para mostrar isso, mas a gente estava mostrando. Ó gente, não fumem, não fumem, façam a prova, a gente vai se indo para cima, que minha namorada acabou de falar, esqueceu de falar, façam. Pode me ir lá, só não veram. Que medo, senhor. Olha gente, uma placona ali, não jogue em lixo, entendeu? Tem até um ar condicionado. Jake! Jake! A moça aí está rindo, esse negócio pode cair. Não, Jake, por que você fez isso? Gente, aqui tem um barquinho, sabe? Se o barco afundar, a gente não vai morrer, porque tem um barco, a gente vai ficar em cima do barco, entendeu? Ó, tem quantos? Tem dois, 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 dois. Não é isso? Aí essa aqui é a ponta do barco, entendeu? Muito lindo. Olha o bandrão. A gente foi se bronzear ontem, acabou. Esquecendo que estava com a neva e saiu. Aí tem uma escada, tem que salve lá para cima, mas só os pessoal podem subir, entendeu? Aqui tem outra estrutura do barco. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E tem o nichero também ali, com umas mesas e umas portas e tal. Falta aqui na frente, amor. E aqui na frente tem a cabine do capitão que tem um ar condicionado. Chique, né? É um ar condicionado, cuidado, para não bater a cabeça. Aí aqui tem a frente de Manaus. Tem até uma janela para ele, tá, gente? Segue aí. Aí também a Fernanda colocou. Aí no meio do rio, assim, aí sempre é escuro, aí desfoco, para ver se não tem pau, assim, no meio do rio. Para o barco não bater, gente. Pedra de terminar de vlogar. Aí, como vocês estão vendo, isso aqui é o outro lado. Tem um monte de barco e tal, as coisas. A gente já vai voltar, calma. A porta do quarto do capitão. Uma bola, o negócio de apagar incêndio. A gente deu uma volta de novo aqui. Ai, caralho. A gente vai ver se é agora. A gente está no segundo andar. São três andares aqui, tá, para vocês. Esse barco é lindo, maravilhoso, entendeu? Ai, 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 ai. Tem mais bola. Mano, tem muita boia. Eu tenho a impressão que esse barco está repreendido. Jesus Cristo. Aqui é a área do capitão, gente. Tem uma... Negócio ali de dirigir. Não esqueci. Tem sino. Tinha sino. Ai, esse aqui não tem sino. É automático. Tem um merlo. Só que perguntei lá. Cadê? 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 Cadê?